Ah, como eu sofri Ainda criança, fui abandonado pelos meus pais Jogado no leito, vivem em asilos Eu sofri demais, sentindo tanta dor Você não se importou com o meu sofrimento E hoje me pergunta quando foi que isso tudo aconteceu Te digo, meu filho, estive carente e nem percebeu Quando negasse com paixão A um dos meus pequeninos Eu canto aconchegante pra dormir Era eu, o pobre rejeitado Era eu, o pequeno abandonado Era eu, em todo o tempo O filho é só eu Quantas vezes esperei Por uma visita sua Esqueci de humilhar